Se não filmasse, ia ser literalmente história de pescador. Tinha um jacaré embaixo dele enquanto ele dormia. Essa é a prova de que jacarés não enxergam tudo como presa e não saem atacando tudo que vem pela frente. Mas apesar de raros, os ataques a seres humanos acontecem sim. Jacarés, no geral, se alimentam tanto dentro da água, caçando peixes, moluscos e crustáceos, quanto fora dela, caçando animais que se aproximam da margem para tomar água ou que entram na água para atravessar rios e lagos onde eles estão. Apesar de seres humanos não fazerem parte do cardápio deles e eles não olharem para a gente como uma possível presa, um macho pode atacar por conta do seu território ou uma fêmea para proteger seus filhotes. Não existem formas de fugir de um ataque, mas existem formas de evitar. Ficando longe de áreas onde eles habitam, evitando entrar na água, não andar em vegetação fechada perto de beira de água e evitar levar animais de estimação até esses locais. Eles sim podem virar comida de jacaré.